Música Primeiramente, em Alagoas tem um histórico político um pouco complicado, então todos os partidos de esquerda tem uma certa dificuldade em crescer lá. Então, eu acho que mais do que nunca, dentro da conjuntura que a gente está vivendo atualmente, é necessário a gente discutir as políticas da esquerda e levar isso para o Estado. E o que o PT traz de novo nesse terceiro Congresso da Juventude do PT? Eu acredito que a gente avançou bastante nas pautas das políticas sociais. Acho que hoje a gente tem como um dos temas principais o genocídio da juventude negra e de periferia, principalmente para a gente em Alagoas, que ocupa um dos índices mais altos no ranking de mortalidade da juventude negra e periférica. É muito importante. Então, assim, dentro desses espaços a gente tem como fazer esse debate, enriquecer bastante, e os delegados e observadores que vieram podem absorver um grande conteúdo aqui dentro e disseminar dentro do Estado.